Este é o dia em que tudo muda. Não por obra do destino, mas por um desejo meu. Sorta de Verónica. Resposta a tudo para casar bem. Para a Laura, o mais importante é proteger a família. É de uma mulher como ela que o meu sobrinho Miguel precisa. Mas este meu filho Tomás encontra sempre uma forma de me desafiar. O pacto está feito. Eu só quero cumprir uma promessa. Custe o que gostar.